Música Ai, cara de boi! Ai, gente, eu tô tão empolgado, eu tenho uma notícia muito, muito, muito maravilhosa pra contar pra vocês! Mas que burra, eles já sabem, tá no título! Enquanto vocês se preparam psicologicamente, já vão dando joinha aqui embaixo desse vídeo e se inscrevendo, senta aí! Descobri que vocês gostam muito de joguinhos, porque eu fiz lá no meu Instagram um joguinho de uma semana e vocês foram muito maravilhosos! Falei, eles gostam de desafio! Quem não gosta de um desafio? Beleza, o que mais que eles gostam? O que que todo mundo gosta? Todo mundo gosta de iPhone! Principalmente se o iPhone vier de graça direto na sua casa! Se você não gosta, eu gosto, manda tudo pra mim! Vou fazer o jogo com vocês e o ganhador vai ganhar um iPhone 8 novinho de 32 gigas! O jogo é o seguinte, essa aqui é a Miniquim! Oi, Chequim! A Miniquim é uma bonequinha muito intrometida! Estamos no dia 7 de setembro, dia da independência! Até o dia 7 de outubro, nos vídeos do canal, vídeos aleatórios, a Miniquim vai aparecer algumas vezes, tipo assim... Escondidinha! Ela pode aparecer uma vez no vídeo, ela pode não aparecer no vídeo, ela pode aparecer cinco vezes! E o que que você tem que fazer? Contar! Até o dia 7 do mês que vem, prestando muita atenção, quantas vezes a Miniquim aparece no vídeo! No dia 7 de outubro, eu vou fazer uma live e nela eu vou explicar! Então, se você anotou o número aí, guarda ele com você! Não entrega o segredo pros outros, não! Que na live eu vou explicar como vai funcionar, eu vou falar valendo! Então, no dia 7, você tem que montar acampamento nesse canal! Se você perder a live, você perde de ganhar o iPhone! Lá na live eu explico tudo certinho! O que vocês precisam saber agora é que assistam todos os vídeos do canal e vejam quantas vezes a Miniquim aparece nos vídeos! Força! Então, vamos nessa! Ok, vamos lá! Eu tô pegando uma folha sulfite, folha normal, pra eu fazer um molde! Porque é bom ter um molde, às vezes, né? E aí, eu vou fazer um colar, que ele é como se fosse uma roupa! A pessoa vai olhar e falar assim, nossa, você bordou a sua camiseta! E você fala, não, porque é uma gola falsa! Se você procurar molde de gola Peter Pan no Google, você vai encontrar vários moldes! Mas eu quis fazer assim, manual mesmo! Então, o que que eu fiz? Peguei um colar, que ele já era mais durinho, já tinha o formato do meu pescoço, e pensei assim, bom, se o colar dá certo, a gola vai dar certo! É isso aí, é nóis, vamos nessa! Aí eu contornei o meu colar, e aí eu quis fazer uma gola meio triangular, não quis fazer aquela redondinha não, que eu acho que a triangular fica mais moderna! E fiz um desenho ali, pra cuidar pra que todos os lados fiquem iguais, subi uma pontinha, só que pra garantir mesmo que os lados vão ficar iguais, eu dobrei a folha no meio, e cortei os dois lados ao mesmo tempo! Assim, não tem risco de ficarem diferentes! Fora que o hábil fica desse jeito aí! Aí você vai escolher, você vai medir, tipo assim, não, eu quero que fique maior, eu quero que fique menor, eu quero que fique mais delicadinho, eu quero que fique gigante, assim, tipo aquela gola que vai até o umbigo! Enfim, aí é o seu gosto, aí você sabe o que você vai fazer, né? Peguei esse molde, coloquei em cima de um feltro, peguei um feltro azul, porque eu quero fazer minha gola azul, desenhei com giz ali em volta da gola, e depois eu recortei bonitinho, dando aquele acabamento legal! Agora é só você pegar as coisinhas que você vai usar pra enfeitar! Você pode usar pedrinhas soltas e ir grudando uma por uma, eu acho que é muito empenho! Então, eu gosto de usar essas tiras, tira de pérola, tira de paetê, tira de... tira... Uma tira feita de várias tiras, enfim... Porque aí eu passo, tô usando essa cola aqui, a cola pega mil, não é publicidade, gente, embora eu quisesse que eles mandassem um estoque, um caminhão lá pra minha casa, mas, pra mim, a única cola que funciona é que cola de verdade, porque as outras colas, elas não pegavam, elas penetram dentro do tecido, inclusive colas que tem um nome parecido, em embalagem muito parecida, não funcionaram muito bem pra mim. Talvez tem outras que funcionem também, mas, pra garantir, essa cola aí é maravilhosa, ela não solta mesmo. Então, fica aí a dica, né, gente? Eu comecei fazendo a linha em volta da minha gola, eu passei uma camadinha de fio de pérola, depois eu passei fio de paetê, que é um pouquinho mais holográfico, depois eu passei um preto, e o resto eu preenchi com azul, que é a cor que eu queria que o pérodominasse mesmo. E o que que eu faço? Eu faço uma linha por vez. Você não pode ir lá e preencher com a cola, por mais que dê vontade de fazer mais rápido, preencher tudo de uma vez e depois ir passando, porque senão a cola endurece e não vai colar tão bem mais. E aí, eu tenho que passar uma boa quantidade de cola lá na pontinha, lá no primeiro estraço. E depois que tu terminar de grudar tudo, é bom você dar uma voltinha lá e passar uma colinha específica naquele último estrazinho de volta lá, porque eles costumam soltar, porque não tem nada que prenda, então tem que dar uma atenção melhor nessa parte aí. No finalzinho, a mesma coisa. E depois que eu preenchi, ficou um acabamento muito estranho do preto para o azul, porque ficou aparecendo as pontinhas. Então eu fui lá, peguei mais uma camada de preto e preenchi aquela parte ali para ficar com acabamento legal. Aí, é você que na sua casa vai decidir como que você quer que fique. Se você quer que fique um desenho assim, se você quer que fique de uma cor só, se você quer misturar as cores igual eu fiz, ou se você quer que fique uma cor maciça que fica muito bonito também. O desenho que você quer que seja de frente, na horizontal, enfim, tudo você decide, porque é algo que você está customizando. E quando você customiza, você faz com que essa coisa fique com a sua cara, do seu gosto, certo? Quando você terminar de colar tudo, espera uns 5 minutinhos para a cola colar bem, para não soltar nada. E aí você volta dando aquela olhada nas pontinhas, para ver se não vai cair nenhum extrazinho das pontas. E aí com a tesoura, você vem cortando todo o excesso. Eu costumo virar de costas, virar assim para a parte que aparece o feltro, e cortar tudo. Depois é só você virar do lado do feltro mesmo, passar a cola pega mil, e grudar duas fitinhas de cetim. Essa fitinha que você vai usar para amarrar no seu pescoço. Aí você pode escolher, se você quer uma fita mais grossa, uma fita mais fina, a cor da fita que você quer usar, porque fica um detalhe bem legal também, se você prende o cabelo, dá para ver o lacinho feito. Eu usei 15 centímetros de cada lado, mas aí você vê, se você quer uma fita que vai até o quadril, aí é questão de gosto, né? Essa próxima customização é muito, muito, muito simples. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas não é nem uma paciência assim, nossa, tem que estar perfeito, não, não, não. Eu peguei essa caneta, que é uma caneta posca, que ela custa uns 15 reais, não é uma caneta muito barata não, mas é uma caneta assim, que você tem que ter na sua casa, para a sua vida, se você gosta de customizar coisas. Porque você pode desenhar camisetas, pode desenhar no jeans, pode desenhar na parede, pode desenhar no tênis, você pode fazer tudo quanto é tipo de desenho, que ela não vai soltar. E ela tem de todas as cores, e é muito legal de manusear. Então fica aí a dica, mas se você não tiver, pode usar caneta permanente também, ou tinta, porque aí você pode usar o formato do desenho que eu estou fazendo. Então o que eu fiz? Eu fiz várias listras na vertical ali, começando da gola, fui fazendo ali até a metade, se você quiser fazer na camiseta inteira também, tranquilo. E depois que eu fiz as listras, vocês estão vendo que eu não fiz elas retinhas, nem nada, a ideia não é que fique perfeito, se ficar perfeito estralho. E aí eu fui fazendo listrinhas no meio, entre as listras, fazendo listras menores na diagonal. Então eu faço uma subindo, e aí do lado eu faço descendo. Aí do outro lado eu faço subindo, e aí do outro lado eu faço descendo. E é só você desenhar com o canetão assim mesmo. Olha só que legal que ficou só no preto, gente, dá um efeito muito legal essa camiseta. E aí eu peguei algumas cores de canetinha, posca, e fui fazendo ali, preenchendo alguns quadradinhos com umas cores. Eu peguei laranja, amarelo e rosa, que eu acho que combina super. E fui preenchendo. E pronto, gente, a minha camiseta ficou assim, ficou muito legal. Ficou muito 10, sério. Próxima ideia, é uma jaqueta que eu tinha em casa, que eu não tava usando, porque cabelo vermelho é uma coisa triste na vida da gente. Porque principalmente depois que eu termino de pintar o cabelo de vermelho, ele mancha absolutamente tudo que eu tô usando. Então essa jaqueta era novinha, eu fui usar e a hora que eu fui ver, ficou tudo cor de rosa e atrás eu fiquei tipo assim, nossa, que tristeza, que derrota, né? Então eu vou customizar minha jaqueta, porque eu não quero deixar de usar ela, porque eu gosto dela. Eu vou fazer um efeito bem legal, é uma coisa assim, bem personalizada mesmo. A primeira coisa é você delimitar a parte que você vai pintar da sua camiseta, pra você não pintar uma parte que você não quer. Essa costurinha da costa aí, da parte de baixo, e da parte de cima da costa, da costa do mar. Enfim, eu comecei a colocar bem certinho na costura a fita. Quanto mais certinho você colocar a fita, mais certinho vai ficar o seu desenho, porque daí quando você tirar vai ficar perfeito. Depois disso, eu peguei uma esponja dessa de lavar a louça limpinha, tá gente? Vamos usar uma esponja nova, pelo amor de Deus. E eu cortei ela em quatro partes, que são as quatro cores que eu vou usar pra fazer essa decoração. Botei de ladinho. E aí no pratinho, eu separei as cores de galáxia, porque eu amo coisa de galáxia. Meu Deus do céu. Peguei branco, peguei um roxinho, peguei um rosa bem em choque, e peguei um azulzinho. E é claro, preto, né? Porque não dá pra fazer uma galáxia sem ter aquele monte de preto. Então, eu comecei pensando assim, hum, vou fazer primeiro as partes brancas. Aí eu pensei, não, se eu fizer isso não vai dar tão certo, vou pintar tudo de preto. Aí eu fiz as partes brancas, até eu me tocar que eu não ia fazer mais as partes brancas. E depois eu comecei a fazer a parte preta, e eu vi que com a esponjinha ia demorar muito. Aí eu peguei um rolo. Sabe aqueles rolos, assim, de pintar parede? Só que eu peguei os pequenininhos, que eu comprei no armarinho, e eu nunca tinha usado na vida. Eu falei, é agora. Aí eu comecei a pintar toda a parte que eu separei, pra pintar minha jaqueta, e pintei tudo de preto. Aí a Galáxia desenhou depois em cima disso. Então eu fui lá, pintei, tomando cuidado com cada cantinho, pra ficar o acabamento bem perfeito, pra não deixar uma camada muito grossa também, porque senão fica muito grosso, muito duro a jaqueta nas costas. Então, é bom você não passar tanto tipo assim. Mas beleza, fui lá, pintei tudo, pintei bonitinho, quando ficou tudo preto, dei um acabamento ali nas costuras, com um pincelzinho mesmo, e botei pra secar. Beleza, secou, tá pronto, ficando com a parte branca. Então eu pego a esponjinha, e vou dando batidinhas nos cantinhos ali, com a parte branca, e depois eu vou colocando as outras cores, dando batidinha também. A ideia é que no primeiro momento, que você encoste a esponjinha, fique uma cor bem forte, e depois com o que tem de excessinho ali na esponjinha, você vai levando pro lado, pra ficar uma coisa bem esfumada. E aí eu vou repetindo as cores, entendeu? Tipo, se você vê que um lugar assim, uma cor, entrou em cima da outra demais assim, a ponto de cobrir, porque a ideia é que as cores não fiquem separadas. É que por exemplo, quando você passa o rosa, e passa o azul, fica um roxinho legal ali no meio, que as cores se mesclem. Então, você vai dando aquela retocada, volta aí alguma cor que você já fez, que faz um pouco do branco, que pode ter sido apagado. E aí, por último, eu venho de novo com a esponjinha com preto, dando um acabamento em algumas áreas, que eu quero que fiquem mais escuras. E eu vou entrar na internet, vou buscar a constelação do meu signo, que eu sou de gêmeos, né? Então eu fui lá, constelação de gêmeos. Porque aí você vai fazer minha jaqueta, ser a minha jaqueta. Porque uma jaqueta de constelação, todo mundo pode ter, né? Certo, certo. E aí eu encontrei, e pra formar o desenho, eu fiz uma coisa assim, muito besta. Porque daí eu fui lá, e botei o papel em cima, contornei, mas foi meio que pra treinar a mão mesmo, porque depois eu coloquei o papel em cima da jaqueta, eu falei, mas beleza, como é que eu vou transferir pra jaqueta? Então eu tive que fazer de olho mesmo. Então é a constelação de gêmeos assim, mais perfeita do mundo. Mas eu fui desenhando com giz branco, porque daí na hora que eu lavar, minha jaqueta vai sair o giz branco. E aí eu contornei ela com cola glitter. Sabe cola glitter, gente? Ficou entornando ali bonitinha a cola glitter. E em cada uma das interseções, eu coloquei um estraizinho pra ficar brilhando. E aí eu esperei secar. Dessa hora eu tenho que esperar secar mesmo, porque a cola glitter, na hora que você passa, ela fica meio esbranquiçada, porque é a cola. E aí quando seca, fica só o glitter, ele fica muito bonito. E é assim que ficou a minha jaqueta pronta. Agora eu posso usar sem medo de ser feliz. Mesmo se manchar o meu cabelo, vai ser tipo assim, parte da constelação. Então tudo bem. Isso aqui é uma customização assim, muito simples. Eu comprei no AliExpress, que eu vivo entrando lá e procurando coisas diferentes pra comprar. E faz muito, muito, muito tempo que eu comprei um rolinho com essa fita aí. Mas tem vários lugares aqui em papelaria que você encontra esse tipo de fita. E eu nunca achei nada pra fazer com ele. Eu só fui lá e comprei porque eu achei bonito, porque eu adoro essas coisas. E aí eu pensei nesse short aí que já tá velho, tá tudo engruvinhado, que eu já não quero mais usar porque eu não gosto mais dele. E aí eu pensei, não, não vou jogar fora o short, não vou fazer nada com esse short. Vou customizar e deixar ele legal de novo. E aí com a cola Pega 1000, que é a cola mais boa assim que eu uso pra colar coisas em tecido. Eu colei a lateral ali, mas cuidando pra dar um acabamento. Então a primeira coisa que eu faço é separar a fita e ver qual que é o tamanho que eu preciso dela. Aí eu dobro ela pro centro ali pra fazer um acabamento na ponta. Dobro tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. E vou colando com cuidado pra ficar tudo bem coladinho nas laterais, bem naquela costura ali do canto do meu short. E aí é pronto, gente. É só esperar secar e tá pronto. É outro short. É um short que se eu visse na loja eu super compraria, mas com certeza. Um beijo. Tchau! Tchau!